Por ano, morrem 200 mil pessoas de doenças ligadas ao tabaco. É um monte de morte, é uma guerra constante. A Conferência das Partes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, Tratado Internacional, do qual o Brasil faz parte, desde outubro de 2005, se prepara para aprovar medidas similar como parte das diretrizes para a implantação dos seus artigos nono e décimo. Esses artigos se referem à regulação dos produtos de tabaco no que tange aos seus conteúdos e emissões. Não é preciso dizer que os fabricantes de cigarro já estão se articulando para impedir que o Brasil aprove essas diretrizes. Segundo companhias de fumo, medidas como essa causariam prejúdios econômicos para os pequenos agricultores e produtores desse tipo de fumo no Brasil. O Brasil gasta, todos os anos, mais de 300 milhões, segundo pesquisa da Fiocruz, dos custos hospitalares totais do SUS, com hospitalização de pessoas com câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias atribuíveis ao tabagismo. Dados da pesquisa do Fiocruz apontam que o problema atinge principalmente gastos previdenciários. Isso porque grande parte das pessoas que têm doenças causadas pelo fumo está em idade economicamente ativa e ficam impossibilitados de trabalhar por consequência das doenças. Existem cerca de 50 doenças relacionadas ao tabagismo e nem estamos falando aqui dos custos das incapacitações e aposentadorias precoces e nem dos custos intangíveis, com a perda de chefes de família, o sofrimento do indivíduo doente e de suas famílias. Nós que somos médicos, já acompanhamos, é difícil ter um médico que não viu morrer um paciente de câncer de pulmão, não viu morrer um doente com agravamento do seu quadro de diabetes em consequência do fumo, não viu um doente morrer de doença cardíaca ligado ao fumo. O Banco Mundial estima que o mundo perde cerca de 200 bilhões de dólares todos os anos devido ao tabagismo. O Brasil precisa fazer uma profunda reflexão sobre esse assunto, pois se hoje temos orgulho pelo fato de o nosso país estar conseguindo reduzir o tabagismo e as mortes por câncer e doenças cardiovasculares na sua população, o mesmo não se pode dizer do fato de sermos líder de produção e de exportação de matéria-prima para fabricar um produto que mata um de cada dois de seus usuários e seus consumidores e que gera atraso e pobreza. A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco conta com a adesão de 171 países. São governos que vêm se esforçando para implementar medidas que visam proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, econômicas e ambientais geradas pelo consumo e pela exposição da fumaça do tabaco.